Podemos dizer que a prova da FUVEST na área de Geografia é uma prova que exige do candidato o domínio do repertório conceitual, domínio de conteúdos da disciplina e que o candidato possa, consiga colocar na prática esses conhecimentos ao realizar a prova, tanto na primeira fase como na segunda fase. Alguns temas que são importantes, alguns conceitos, conteúdos que nós consideramos imprescindíveis que você que está se preparando estude nessa reta final. O primeiro tema importante é a cartografia. O domínio do conhecimento dos mapas, da linguagem dos mapas, da linguagem cartográfica é fundamental para o candidato saber interpretar, ler, fazer inferências a partir de mapas que vão ser apresentados, de tabelas, de gráficos. Então o domínio dessa linguagem é fundamental para você que está se preparando. Outros temas importantes, as atividades econômicas, a forma pela qual elas se territorializam, as atividades como indústria, comércio, as atividades do setor terciário, as atividades ligadas ao turismo e a todo o rol da economia, tanto na escala local, na escala nacional, como na escala global. O aluno tem que conhecer então como se organizam essas atividades no território. Então é importante o domínio, o conhecimento desse conteúdo. Outro tema importante relacionado às atividades econômicas e a sua territorialidade, a sua distribuição no espaço, está a questão das fontes energéticas. Nesse sentido, o tema atividade econômica, fontes de energia na relação do homem com a natureza, aparece muito em questões que tocam o meio ambiente. O uso e a construção de usinas hidrelétricas, as diferentes formas de energia, as fontes alternativas de energia, são temas bastante explorados nessa questão da relação sociedade-natureza. Então o candidato tem que ter domínio desses conhecimentos ligados aos processos naturais, a forma pela qual a natureza tem a sua dinâmica, conhecer como a natureza, o clima, o relevo, a vegetação, os solos, os rios e a forma pela qual a sociedade se apropria desses recursos naturais, produzindo energia, produzindo bens, realizando atividades econômicas. Como eu disse, tanto na escala local como na escala global. Outro tema importante que também aparece bastante na prova de geografia são as questões relativas à globalização, ao fenômeno globalização, entendendo como um fenômeno que abrange áreas como a economia, a cultura, o comportamento. Então o domínio desse tema globalização também é fundamental para o candidato. E dentro dessas questões mais globais, aparecem os temas de geopolítica, os conflitos envolvendo questões geopolíticas, como o Oriente Médio, a questão da Ucrânia, a questão da China com o Hong Kong, que é uma questão bastante recente, mas que tem um histórico, uma trajetória. Então para você que está se preparando, esses são temas importantes. Bons estudos e boa prova. Bons estudos e boa prova.